A corrida, a atividade física, assim, está presente na minha vida desde criança, né? Começou ali com futebol, depois vôlei, na época da explosão do vôlei, fui jogador de vôlei também. Mas de uns anos pra cá eu comecei a trabalhar um pouquinho mais, a me envolver mais com a corrida, tornar isso um pouquinho mais rotina, assim, na minha vida, né? Às vezes viajava pra alguns locais, já fui, por exemplo, uma vez pra Venezuela, fiquei no centro da cidade, num hotel que não tinha local pra correr, a cidade poluída, muito cheia ali. Caramba, aí chegou a noite, eu tava nervoso, já falei, o que eu vou fazer? Aí o hotel tinha uns 20 andares, né? Aí eu falei, ah, vou subir e descer a escada. Passei uma hora subindo e descendo a escada, falei, vão achar que eu sou louco aqui, né? Eu não consigo me ver sem estar fazendo, participando das minhas provas, correndo, fazendo triatlo. Isso me fez crescer como pessoa, me fez aprender que a gente só tem resultado na vida quando a gente se esforça, quando a gente sofre. Acho que a corrida, a atividade física, pra mim, é sinônimo de felicidade, pra mim, é a fórmula da juventude, pra mim, que muita gente fica procurando e tá aí do lado da gente de uma maneira bastante fácil, prática. É só ter um tênis e força de vontade, um pouquinho de força de vontade que a gente consegue fazer, praticar algum esporte, fazer alguma coisa. Quando você vai na competição, o clima que você é da prova ali é muito bacana, né? Há um congraçamento muito grande, o pessoal leva a família. Eu já vi demais atleta, principalmente triatlo, às vezes o cara cai de bicicleta, o outro para pra ajudar. Você tá correndo, o cara vê que você tá cansado, pô, vamos lá, eu te acompanho aqui. Muita gente já fez isso comigo, já acompanhei muita gente também, vi que a pessoa tava com dificuldade ali, a gente foi correndo junto. Eu já tenho um grupo de amigos assim, né, que eu conheci competindo e que, pô, são pessoas aí importantes na minha vida. O esporte, pra mim, é sinônimo de felicidade, né? Eu acho que é o objetivo maior da vida de qualquer pessoa, qualquer coisa que você busque, né? O fim é sempre felicidade, né? Então, eu corro pra ser feliz, né? Por isso que eu corro.